Eu sou a Céu aqui no casamento da Cíntia e do Arco de Alisson Onde está a Céu com o Espírito? Onde está a Céu com o Espírito? Sem presença, enquanto pessoas aqui nos animarem, e Tí, 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 Tí! Agora vocês procuram no Facebook, Instagram e Youtube, vocês vão se vendo aí, é o mundo inteiro que eu tiro vocês aí! E aí, galera! Muito bem, vamos lá! Tô com moral aqui! Olha só! Vamos lá, vamos lá! Vamos curtir!